E aí, Nação Alvinegra, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o gostei e aqui o sininho das notificações. Após a vitória goleada por 4x1 em cima da Chapecoense, o Vovô voltou. Aí as atividades já avisando o próximo jogo que é difícil, fora de casa contra o São Paulo, lá no Morumbi, provavelmente, e o Ceará teve folga domingo e segunda, domingo dia dos pais, e segunda aí de folga que o técnico Anderson Moreira deu. O Ceará focou nessa reapresentação de hoje nos trabalhos físicos. Vejam agora a matéria do futebolês sobre a reapresentação do Vosão. Quem traz as informações mais recentes do Vosão pra gente é Danilo Queiroz. Legal, José, ótima tarde pra você. E o Ceará reapresentou hoje pela manhã aqui no estádio Carlos de Alencar Pinto. O técnico Anderson Moreira acabou dando folga, tanto no domingo quanto na segunda-feira para os seus comandados, após a vitória, a goleada, diante da Chapecoense, no último sábado, por 4x1. São quatro jogos agora que o Ceará tem difíceis e importantíssimos nessa reta final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Joga contra o São Paulo fora de casa, depois volta pra jogar no Castelão diante do Flamengo, e tem mais dois jogos fora contra Atlético Paranaense e Corinthians. Já pra partida contra o São Paulo no próximo domingo, o treinador conta com o retorno do lateral direito, o Samuel, que cumpriu suspensão automática e, portanto, está à disposição pra voltar à lateral direita do vovó. Além disso, o atacante Leandro Carvalho, que na última semana resolveu problemas particulares, teve que ficar externo ao clube e não participou de alguns treinamentos, está ok e deve brigar de novo pela vaga de titular no ataque alvinegro. O Juninho Quixadá e o Pedro Quem, dois jogadores que ficaram fora, inclusive do banco de reservas, na partida do último final de semana, vão passar por exames médicos e o departamento médico deve trazer alguma informação se eles têm ou não condição. Primeiro, de participar dos treinos da semana. E segundo, de serem relacionados pra partida do próximo domingo em São Paulo. Quem está muito bem no ataque alvinegro é Felipe Cardoso. O atacante marcou no jogo clássico rei do futebol cearense, já foi o primeiro gol dele com a camisa do Ceará, e voltou a marcar diante da equipe da Chapecoense. Fico muito feliz, primeiramente, agradecer a Deus, e ver o Galhardo falando que está passando por este momento aos 30 anos. Fico muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história que ele está tendo. Ele é um jogador que tem me ajudado muito desde quando eu cheguei. Então, que nem eu falei da primeira coletiva, eu tento pegar o máximo de experiência desses jogadores, que eu tenho certeza que vai me ajudar muito lá na frente.